MÚSICA MÚSICA Boa noite, PSU! Começando mais um vlog aqui no canal. Espero muito que vocês gostem. Como vocês viram aí, eu tava fazendo a nossa jantinha de hoje. E hoje, gente, olha, botei aqui pra mostrar pra vocês. A gente vai comer, ao invés de macaxeira normal, eu fritei a macaxeira, a fritinha e a charque. Eu dessalguei ela tudinho e desfiei. E um queijinho coalho assadinho. E essa quantidade aqui dá pra nós três, viu? É porque isso aqui enche muito assim. E essa vai ser a nossa jantinha de hoje, olha. Simples, mas muito gostosa, muito saborosa. Uma dica aí pra um dia assim, né? Pra fazer alguma coisinha diferente. Vamos, gente, vamos embora jantar, né? Agora, deixa eu mostrar a ciranha e o Juju aqui pra vocês. Peguei os dois, olha, gente. Tô aqui na cozinha. E daqui da cozinha, olha. Olha quem está aqui. O Juju não quer deixar eu sair pra ir jantar. Hum, tu trancou a porta, foi? Trancou a porta. Cadê a chave, foi? Cadê a chave? Vai, toma. Fala com todo mundo aí. Fala. Oi, gente. Tem que botar isso aqui, ó. Olhando pra tu. Senão tu não aparece. Tá vendo? Fala com todo mundo. Oi, gente. Tem que botar aqui na frente pra Masha aparecer. Na frente dessa bola aqui, ó. Tá vendo? Ela aparece. Ah, a cara da Masha. Vai, Ju. Fala com todo mundo, Ju. Mostra a Masha. Manda a Masha falar com todo mundo. Ela tá falando. Tá falando? Ela tá dizendo o quê? Ó, gente. Oi. 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 tchau. Olha, Juha aí, não pegar o seu suquinho. depois que comeu aqui está só o pratinho Sirã está aqui deu um oi Sirã já viram aí pessoal? aquele pratinho que vocês viram há poucos minutos atrás só está só o bagaço acabei de... oi? queimou foi? gente como eu estava falando eu acabei de montar esse bolinho aqui é para amanhã ele massa mista amanteigada e recheio de brigadeiro tradicional olha bem fofinho está bem molhadinho bem embaladinho e agora vai para a veladeira e aqui olha eu já arrumei já está tudo nos seus devidos lugares tem umas panelinhas ali em cima que... está tampadinha que eu deixei mesmo e olha aquele leite condensado que eu vou só enrolar a... onde eu abri porque está abertinho já eu fico usando ele para texturizar texturizar aí eu vou embrulhar ali a coisinha mas é só isso mesmo agora são umas duas e meia três horas eu me levantei para ir no banheiro toda amagulhada eu vou lá dou um olhadinho Juju troco a fralda dela quando está muito cheia e vejo a barriguinha dela se está muito sequinha ou não porque como a gente toma janta assim um pouco cedo aí e ela não toma mingau assim nunca se acostumou com mingau é só um leite líquido mesmo um leitezinho de soja então como a barriguinha dela está sequinha aí eu faço o leitinho dela então aqui ó fiz o leitinho agora vou trocar a fralda dela e vou dar um leite o leite E watch a choir perform in all the Christmas songs that we love Yeah, all the Christmas songs that we love And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire Cause all I want is to spend this day with you Let me give you a Christmas A moment we'll fill with love and joy Mm-mm, so beautiful Kissing on a mistletoe Baby, with you I don't need any presents As long as I spend this day with you Mm-mm, so beautiful Kissing on a mistletoe Baby, with you Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh Making plans for what we're gonna do I feel so blessed that I can be with you Cause God knows that I've been longing for ya I just wanna hold you close Ela escondeu uma vez e dessa vez ele vacilou, deixou no lugar que ela alcança Eu acho que ela escondeu o óculos dele de novo, não foi, Sirã? Escondeu o óculos e só deixa a montagem com ela, né? Gente, fazendo um arrozinho aqui agora Aqui, olha, eu tô temperando a carne também, vou terminar ainda pra poder colocar ela no... pra cozinhar Aqui já vou jogar o arrozinho que já tá lavado E depois vou fazer um purezinho Só prontando as coisas aqui Me sentei agora aqui, gente, um pouquinho com julinha Olha, a carne já tá já saindo, o arrozinho já saiu Depois eu esquento o restante das coisas, frito uma batatinha pra gente almoçar E pronto Enquanto isso, eu lavei já os pratinhos que eu tinha sujado E também já botei uma massinha, pão de ló No forno, porque tem um bolinho pra amanhã logo cedo Tem um de hoje de tarde que eu tenho que confeitar Que já tá na geladeira que eu mostrei pra vocês ontem E tem um que é pra amanhã de manhã logo cedo Que a menina vai levar ele pra praia Pra comemorar na segunda-feira ainda Então eu tô me organizando já Porque eu quero rechear ele Deixar na geladeira hoje logo cedo Pra amanhã logo cedo eu confeitar ele Eu vou fazer uma brindagem, né? Porque mesmo não sendo muito distante a viagem Mas é um pouquinho... É um pouquinho distante, né, minha gente? É massinha de pão de ló, recheio de ninho Com morangos Então eu tô me organizando aqui Pra deixar ele bem direitinho Pra amanhã de manhã confeitar pra entregar Tô entendendo? Então a massinha já tá no forno E eu falto fazer o recheio de ninho ainda E eu falei de confeitar esse bolinho aqui, olha É o de hoje agora, daqui a pouco E agora eu vou cortar os morangos Pra já botar pra escorrer Que já era pra eu ter cortado Mas eu tava aqui no bolo aí Eu não cortei ainda Pra o bolo de amanhã Gente, o bolinho já tá aqui esperando Pra ser entregue Quem vai levar hoje é ciranco painho Eu tomei a mole hoje Aí... Então a geladeira tá aqui Porque eu vou colocar ele um pouquinho agora na geladeira E daqui a pouco ele vai E eu volto com vocês Pra falar com vocês Os dois Quem terminou o primeiro suquinho de laranja? Foi Júlia Quem ganhou, Júju? Foi ela Os dois ganhou Diga bom dia, gente Bom dia Não tá bom Tu tava tomando o que? Muito bem Pra não ficar... Dodói Tu tava dodói Ontem foi? Tava com o que? Com o resfriado E quem mais? Esfriado muito Tá melhorzinha hoje, tá? Hoje tá melhor Hoje eu tô melhor Eu tenho uma pano aqui Ai, o paninho O paninho é de gato É de gatinho, é? É, olha Olha, gente O paninho dela Tu gosta desse paninho, é? Gosto Olha como é Todo de gato Gente, aparecia aqui Hoje é o outro dia Já tá de tarde, minha gente Foi porque ontem Eu acho que eu comentei com vocês Não foi quando o paninho Foi entregar o vídeo Com o bolo Com o siram Eu disse a vocês Que eu nem ia levar o bolo Nem nada Eu já tinha combinado Mesmo com o paninho Porque eu pensava que Júlia Ainda tá dormindo, né? Pelo horário Que era cedinho Mas na verdade Ela já tinha acordado Mas mesmo assim Eu tava me sentindo muito mal, gente Muito, muito, muito Ontem eu passei o dia todo Todo, todo me sentindo muito mal Mal estar Muita dor de cabeça Pense, viu? É, mas não se preocupe Minha gente é alvirose normal Crise de garganta Julinha também ficou Ontem igual comigo Ela Agora só que ela tá espirrando Né? Muito Eu tive febre ontem Durante o dia também É E Mas tô tomando já Os anti-inflamatórios Os remedinhos Tudo e o direitinho Não se preocupe Tá certo, minha gente E Julinha também Tá tomando todos os remedinhos Ela só teve um pouco de febre Ontem de madrugada A gente tá dando os remedinhos a ela A gente comprou suco Comprou laranja Essas coisas Ela tá fazendo suquinho Pode, mamãe Pode E pronto Estamos nos cuidando Eu ia ela tomando bastante líquido E tudo mais E repousando Como a gente sempre tava Muito em casa Como sempre, né minha gente Olha a artimanha de Juju Veja se ela não já tá boa Já tá trelando aqui, ó Abriu todos os sabonetes Sem eu ver Ó pra isso Colocou mais aqui na Bancadinha da cozinha Jogou os papéis no lixo Pense, não menina E sopinha Pra gente machar Principalmente pra Juju Que ela ama Também A gente gosta também E Mas tem macaxeira Tem coisinha aqui Pra gente jantar também Mas a sopinha já tá pronta Vou deixar aqui na descrição do vídeo O canal da minha amiga Claudinha Um cheiro minha flor Muito obrigada pelo carinho Que Deus te abençoe O canal dela, gente Tá cheio de dicas maravilhosas Pra gente que somos dona de casa É muito bom mesmo Ela começou agora Então vamos lá Dar essa força pra ela Se inscreva se vocês gostarem Tá certo, minha gente? Vou deixar aqui na descrição do vídeo E antes de terminar o vídeo Eu quero deixar aqui também Deixar um cheiro super especial Aqui pra Zerinha Ela é Lata e Alagoas Um cheiro minha flor Muito obrigada pelo carinho Um cheiro também Pra Maria Carmen E seu filho Cauã Um cheiro pra vocês Muito obrigada pelo carinho E também um cheiro Pra Dudinha Márcia Minha amiga Márcia Sua princesa linda Dudinha Que está ligadinha aqui no canal Né, Dudinha? Um cheiro minha florzinha Muito obrigada pelo carinho E também pra Josélia Um cheiro minha flor Muito obrigada pelo carinho Espero que vocês tenham gostado De passar um pipinho com a gente Um cheiro pra todo mundo Muito obrigada por tudo, viu? Fiquem com Deus E até o próximo Tchau